Vogo Fiote, o mais bravo do YouTube O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai É o L-Beat No toque do chão No toque do chão Se for amor Você vai me esperar O meu coração curar Se for amor Você vai me esperar O meu coração curar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai É o L-Beat No toque do chão No toque do chão É o L-Beat 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 No toque do chão